E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, bora continuar a nossa aventura aqui da Infected. Deixa eu só pegar uma carne aqui, ó. Que eu acho que eu vou precisar. Deixa eu só pegar. Ixi, estragou alguma coisa aqui comigo. É... Vou só pegar um desse aqui também. Peraí, peraí, peraí. É rápido, é rápido, é rápido. E vou pegar mais um desse aqui também que eu tô com sede. Beleza. É, aqui. E aí a gente vem e... Come tudo. Beleza, show. Aqui, deixa eu ver. Ah, eu tenho que fazer isso aqui ainda. Acabei esquecendo de fazer pra poder ligar. Porque senão eu não consigo... Opa! Eu não consigo carregar aqui, ó. É, eu preciso ligar aqui. É, não, eu tenho que fazer esse... Eu já fiz até o caminho aqui, ó. Fiz daqui. Aí daqui eu vou ligar aqui. Daqui eu vou ligar aqui. E aí eu vou ligar dali aqui. Esse aqui que eu acho que eu vou ignorar. Eu acho que eu vou dar aqui lá pra cima, né? Deixa eu só tirar aquele ali dali. Aí, aí esse daqui eu vou colocar ali. Ó, o Mike tá aqui trazendo a... A melancia e a abóbora. Tá. Será que eu faço aqui agora, já? Deixa eu fazer aqui. Vamos ver se funciona, né? É, mas que... Ah, então. Antes de mais nada, deixa eu só ver que eu tô com frio. Ah, não. Eu tô com... Eu tô super aquecido. Peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Aí. Beleza. Ah, antes de mais nada, deixa eu mostrar. Eu não fiz nada, tá? É, não tô gravando no mesmo dia. Não é sequência. Hoje já é terça-feira. Terça-feira à noite. Então, eu não consegui... Eu não tive tempo, cara. Eu não tive tempo mesmo. Ontem, né? Segunda-feira e hoje eu não consegui ter tempo de jogar. Então, eu só consegui agora. E aí, pra não ficar sem gravar, é... O que a gente vai fazer hoje? Eu vou pegar os... Vou... A gente vai aqui, ó, no... Nos crocodilos aqui pra gente fazer a mochila. Pra fazer a mochila. E vamos fazer também a geladeira. Porque como eu vou ter que pegar quatro crocodilos, é... Eu vou precisar da geladeira pra poder guardar as carnes. Beleza? Então, antes de... Vamos só fazer a... É, eu vou ter que trazer a energia pra cá, né? De qualquer jeito. Hum... Hum... Cacetada. Porque se eu trouxer pra cá, eu vou ter que... É... Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer isso aqui, vai. O que que eu preciso disso aqui mesmo? Eu preciso de... É... Cobre, parafuso e ferro. Tá. Cobre, parafuso e ferro. O cobre. Deixa eu já pegar o cobre aqui. Ai, ó. Ixi, eu nem guardei esse negócio aqui também. Ei, caramba. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que é mais fácil de pegar, o vidro. E aí, a gente deixa fazendo aqui esse cobre aqui. Oh, caramba. Aqui. Aí, beleza. E foi. O vidro. A gente vai precisar de vidro aqui, ó. Colocar nesses caras aqui. Eu sei que eu tô precisando fazer iluminação também, né? A iluminação. O último vídeo eu vi que eu acabei esquecendo de usar. Durante o dia eu esqueci a lanterna. Aí fica ruim, né? Não fica bacana não. Mas, é... Eu vou tentar fazer as luzes aqui também. Aí, vou ter que tentar fazer mais coisas. É... Pra geração de energia. Tá. Vamos pegar o cobre daqui. Porque aqui já tem cobre, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E o outro... Eu sou... Esquecido. Peraí. Que é esse aqui. Ferro. Então, vamos pegar ferro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora é o parafuso, certo? Parafuso? Ou é prego? É parafuso, né? Parafuso, parafuso. Certeza que é parafuso. Parafuso, quatro. Beleza. Vamos pegar os parafusos aqui, ó. Parafusos ficam aqui. E eu só tenho três parafusos. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Parafuso a gente faz com cobre. Então, já vamos pegar o cobre aqui, ó. Pegar mais... Não cabe. Ahn... Tá. Vamos fazer aqui. Então, já vamos fazendo, né? Ahn... Aqui, ó. Aí já faz aqui, ó. Um, dois. Beleza. Aí daqui, a gente vem pra cá. Um, dois. Aí daqui, a gente passa pra cá. Aí daqui... Cara, como eu tô daqui... Eu vou pra cá, isso mesmo. Só pra ficar mais elegante o negócio, né? E aí daqui, eu venho pra cá. Usei tudo? Usei. Agora ficou faltando os parafusos. Então, eu vou precisar pegar mais cobre. Vamos pegar os cobres aqui. Deixa eu só guardar aqui, ó. Esse... Esse carinha aqui, ó. E o vidro. Ah, mano. Sério, velho. Eu não vou... Eu vou ignorar. Eu vou ignorar. Vamos ver o que que acontece se eu ignorar. Ah, não. É pra cá. Pra cá. Opa. Pra cá. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? A gente vem aqui. Faz isso aqui. E coloca os... Dez aqui. Beleza. Então, vamos pegar... É... Vamos fazer parafuso. Opa. Pra cá. Parafuso a gente faz aqui, ó. Faz com cobre. E mais um. Beleza. Então, aqui a gente já conseguiu fazer esse carinha aqui, ó. Beleza? Dá água. Ô, ca... Fecha essa porta aí. Aí. Caramba, é uma barulheira. Ué, o que que tá faltando aqui? Ah, são quatro parafusos. Quatro. Tá, beleza. Quatro parafusos aqui. Aí, quatro parafusos aqui. Beleza. E quatro parafusos aqui. E mais quatro. Ah... Ih. Esse aqui são... Quatro parafusos, um cobre. E faltou um ferro. Deixa eu pegar o ferro aqui embaixo. Aí. Aqui. Ferro eu tenho... Esse aqui é aço. Esse aqui é ferro. Beleza. Eu acho que o carinha lá deve ter desistido da gente, né? É possível. Aí, aqui, ó. Interruptor água. Interruptor... Opa. Água. Não, da torneira, né? Vou colocar torneira. Torneira, torneira, torneira. Torneira. Beleza. Aí, eu vou precisar do machado. Do machado. Caraca. Do martelo. Do martelo. Do martelo. Do martelo. Que eu deixo o martelo aqui, ó. Aí, aqui. A gente... Pode substituir esse daqui. Pega esse daqui, que é o martelo de melhoria. Aí. É o três, né? Isso. Três. Vou ter que pegar os fios aqui agora. Os fios. Tá aqui em eletrônica. Eu pego esse monte de fio aqui. Aí, a gente começa. Aqui, eu vou puxar... Não, 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 não. Ignora, ignora, ignora. É... Da água. Vou puxar, por enquanto, daqui. Será que pode ter dois? Pode, né? Será que pode ter dois interruptores na mesma caixa de junção? Vamos testar. Senão, vou ter que fazer um só pra água. Aí, o outro a gente liga aqui. Aí, daqui. A gente passa pra cá. Opa. Aí, daqui. A gente passa... Ixi, não pegou. Peraí. Volta aqui, ó. Aí. Maravilha. Da... E a gente passa pra cá. Ué? Não vai, não? Vai? Tem que ir? Como assim não vai? Tem que ir, pô. E aí, daqui, a gente passa... Pra cá. Beleza. Então... Tá. Agora, vamos ver se isso aqui vai funcionar. A gente... Opa. A gente vem aqui. Vamos ver se a gente pega água aqui agora. Ah, bom. Aí, peraí, então. Beleza? Liguei aqui. Tem que ser outra junção, outra caixa de junção, porque essa aqui tá ligada aqui, ó. Tá ligada aqui. Aquela caixa de junção tá ligada nesse cara aqui, ó. E aí, se eu vier aqui, ele colocou água. Eu deixei ligada agora, né? Então, vamos ver como é que tá a água aqui, ó. E aí, eu venho aqui. Ah, e agora funcionou. Agora, será que eu mexo aqui e ele desliga? Vamos ver. Não. Ah, mas aí você é burro. Não, não é que eu sou burro, não. Esse aqui não liga aqui, não. Esse aqui não liga aqui. Não precisa ligar aqui. Esse aqui, ele só liga a caixa d'água. A caixa d'água, né? O poço de água, né? O poço. Então, é... Eu vou ter que ter um. Nossa, velho. Eu não posso ter um lá, né? Não. Será que pode sair dois? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, só pode ter um. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui pra ir pra lá? Não consigo. Só se eu fazer outra ca... Mas aí, eu vou precisar de outro poço. Ah, que beleza, hein? Peraí. Se eu fizer... Se eu fizer... Se eu fizer... Cara, eu vou ter que testar isso aqui. Não vai dar. Esse aqui eu vou perder muito tempo. Se eu ficar testando isso aqui agora, eu vou perder muito tempo. Porque a caixa... O poço tá aqui. Aí, do poço, ele só sai um fio. Aí, desse fio, eu posso ligar ele num relê. Aí, do relê, eu ligo em duas caixas de junção. Caramba. Será que vai dar certo isso? Mas aí, eu vou precisar tirar. Ah, eu tô com frio. Tá, mas agora eu já tô quente de novo. Aí, eu vou deixar isso pra fazer depois, beleza? Não vai funcionar agora. Não vai funcionar agora. Ah, peraí. Três, quatro. Aí, aqui desligou agora. Aí, tá. Desligou porque, ó. Começou a se mexer aqui, ó. Aí, eu vou ter que deixar isso pra depois. Eu achei que ia dar pra mexer agora, mas não deu, não. Que coisa. Aqui, pode desligar. Desliga aqui rapidão. Beleza? Deixa aí o cobre. Tá, então... Vamos voltar pro que a gente tava fazendo. Eu tenho que fazer... Eu tenho que deixar a geladeira pronta aqui já, pra gente buscar as carnes de... Ligó de cobre. Três. Ferro. Então, tá faltando vinte e cinco. Tá, vinte e cinco ferros. Tá faltando vinte e dois agora, né? Não, vinte e... Peraí. Pra cá, tem que guardar aqui, ó. O cobre. O cobre a gente coloca aqui. Aí. Vamos pegar tudo isso aqui de cobre, de ferro agora. Peraí. Não cabe mais. A gente vai ficar levando lá em cima agora. Vamos fazer a geladeira, porque aí a geladeira... Pela geladeira... Ah, e dez partes elétricas. Eu tenho parte elétrica aqui? Eu sei que eu tenho. Eu não sei quantos. Parte elétrica... Parte elétrica eu tenho treze. Quantos que precisa mesmo? Preciso... Nossa, dez, cara. Caramba, acabaram com minhas partes elétricas aqui agora. E o fio também fica aí. É, esse aqui fica aqui agora. O parafuso fica aqui. E vamos pegar mais... Quantos? Dez, onze. Mais onze... Ligócio de ferro, peraí. Ligócio de ferro aqui, onze, onze, onze. Opa, travada, travada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Beleza, então já temos geladeira. Aí, o que que eu vou fazer, então? Eu vou... Desgrila pra ligar a geladeira, né? Aliás, a geladeira eu não preciso ligar. Aqui, ó. Geladeira. Geladeira. A geladeira eu não preciso ligar nela, né? Eu posso fazer direto aqui. Então, peraí. Vamos tirar você daqui. A geladeira tá fome? Tá, pô, tá. Não, mas peraí. Se eu desligar... Aqui não vai tá ligada a geladeira agora. Certo? Porque a água tá desligada. Aqui, ó. Aqui, como a água tá desligada, ela tá na caixa de junção da água. Não, do pô... Não é, não tá? Onde é que você tá ligado, filho? Ué, como assim? Não tá ligado em lugar nenhum? Esse aqui vem pra cá. Vem pra cá. Esse aqui não tá ligado, não? Peraí, André. Então, peraí. Esse aqui. Sem fio no inventário. Beleza, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Será que eu fiz essa... Será que eu fiz essa burrada? Não duvido não. Aí, esse aqui. Liga aqui. Ah, eu já sei qual foi a burrada que eu fiz. Eu fiz esse fio daqui pra lá. Então, a energia tava indo daqui pra lá. Quer ver, ó? É... Peraí que sumiu aqui o... Aí. Ó. Se eu fizer daqui pra cá, olha só o que acontece. Esse fio aqui vai desconectar. Por quê? Porque eu tô trazendo a energia de lá pra cá. Mas eu sou muito burro. Eu sou muito mané. Então, daqui... Agora, daqui, eu tenho que pegar... Eu tenho que fazer a sequência certa, né? Ô, capição. Tá, mas aí vocês desculpem aí. Porque eu não sabia disso, não. Ué? Ai, peraí. Porque aqui é difícil de colocar. Aí. Então, agora aqui, eu só não sei se a geladeira tá ligada. Como é que eu sei se a geladeira tá ligada? Ah. Tá desligada a geladeira aqui, ó. Tá desligada a geladeira. Ah. Tá, mas aí, então, eu vou voltar e vou fazer isso aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, porque eu tenho que tirar daqui primeiro. Então, eu vou colocar daqui, aqui. Então, teoricamente, eu tenho dois disjuntores de água, certo? Deixa eu só pegar aqui, ó. Aliás. É. Deixa eu só beber água daqui. Vamos esvaziar isso aqui. Beleza. Então, aqui, se eu vier carregar aqui agora... Peraí. Peraí, 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 peraí. Eu sou enrolado. Tá desligado. Beleza. Fecha isso aí. Aí, se eu vier aqui agora e ligar aqui... Então, aqui, se eu vier tentar pegar água... A bomba precisa estar ativada. Beleza. Legal. Beleza. Liguei aqui. Show. Funcionou, velho. Aí, garoto. Nossa senhora. Então, aqui, agora tá ligado. Então, eu tenho dois interruptores funcionando aqui na casa de poço. Com dois interruptores. Ah, então funciona. Eu também sou muito mano, é um interruptor conectado. Eu posso ter vários. Um interruptor da estufa e um interruptor da torneira. Os dois ligados na caixa d'água. Show de bola. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí. Ah, peraí. Agora eu não sei se tá ligado ou desligado, né? Peraí. Aí, tá desligado. Beleza. Show. É, agora aqui, eu vou ter que trazer energia pra cá também. Caramba. Só que aí eu não posso trazer de lá pra cá. Se bem que, né? Vamos deixar por enquanto aqui, ó. Só pra não... E vou ligar aqui direto, ó. Que eu posso deixar aqui. Deixa eu ver se tá ligado. Opa. Quatro. Deixa eu ver se tá ligado. Tá desligado. Eu não consigo ligar. Tá. Mas aí, se eu fizer isso aqui. Quatro. Tá ligado. Beleza. Mas aí, a água tá ligada. Tá tudo ligado. Vamos ver quanto que eu tô gastando de energia aqui. Eu tô devendo vinte e cinco. Caramba. Tá. Eu sei que eu preciso de... Nossa. Tem muita coisa ligada ao mesmo tempo. Então, peraí. Deixa eu ver o que que eu vou desligar aqui. A geladeira... A geladeira é setenta e cinco. Casa de poço. A betoneira e o triturador. Mas eles não tão gastando nada agora, então. Não faz diferença. Eu ligar e desligar. Agora esse aqui faz. E, Mike. Tá. Então, vamos lá. Vamos... Deixa eu ver que hora são. Nossa. Meio dia, cara. Vamos lá caçar crocodilo. Eu tô vazio. Não. Deixa eu só guardar o fio aqui. Aí, a gente vai pegar crocodilo agora. Beleza. Eletrônicos aqui. Depois, a gente resolve essa parada. Ah. Eu tenho que pegar os... Os curativos aqui, ó. Deixa eu pegar... Vou pegar os três aqui. Bom, isso aí é o Mike. Certeza que é o Mike. Caramba, não tá aparecendo o Mike não, hein. Ô, caceta. Por onde você entrou e o que que você quebrou? Caraca, que susto que eu tomei. Mas que susto. Agora, por onde que essa manéia zona entrou, velho? É, eu vou ter que colocar essa... Eu vou ter que colocar a... Eu vou ter que cercar isso aqui mesmo. Não adianta. Vou ter que cercar. Ô, caraculas. Vou pegar a roupa aqui que a gente vai precisar. É, a calça. E esse aqui. Deixa eu só guardar esse aqui no aço ali, ó. No aço aqui, ó. Não, o aço tá cheio. Ixi. Então, guarda aqui, ó. Aí, tem mais aço aqui pra gente fazer. É... Cara, vou... Ô, Mike, pega aí. Depois você dá uma limpa aí, vai. Solta aí, ó. Vamos lá. Vamos pegar, então... O que que a gente vai fazer? O crocodilo, o crocodilo. A lança tá de boa. O crocodilo, a gente vai precisar de quantos... Deixa eu só ver aqui quantos que a gente vai precisar. Porque eu vou ter que fazer a mesa de... Cadê? Essa mesa aqui, eu vou ter que fazer lá. Então, dez, né? Eu vou precisar de dez desse cara aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Porque eu vou fazer essa mesa lá pra poder trazer os crocodilos. Porque eu só vou fazer uma viagem. E eu já lembrei que eu tenho um urso. Cadê? Aqui, ó. Eu vou ter que tirar o urso que tá lá no trator. Vamos lá, vamos lá no caminhão. Cara, que coisa mais chata, velho. Esses caras tão pulando aqui. Pô, eu tenho que fazer essa cerca mesmo, não adianta. Não queria, mas vocês sabem que eu não... Opa, o que que é aquilo ali? Passarinho aí, fugindo do frio. Tá, eu vou deixar isso aqui aqui. É, a outra tá lá, né? Tá, deixa eu pegar esse cara aqui, vai. É... Como é que eu pego ele? Botão direito aí. E coloquei aqui. Show. Então, é... Vamos lá. Aqui, né? Eu esqueci de fazer isso aqui. Tá. Não tem erro, não. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tá, não. Eu tô pensando aqui na hora de carregar os crocodilos. Não, beleza, beleza, beleza. A gente vê lá na hora. Aê, bora, bora, bora. Aê, bora, 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 bora. O K, liga a luz. Aê. E bora. Ó, pra quem não sabe, esses carinhas aqui, ó. Você pode andar em cima deles quando eles estão feitos com o trator que não cai. Não deveria ser assim, né? Mas... Não freie aqui na rampa. Porque senão... Ele... Ele tomba, ó. Aê, aê. Aí, ó. Viu? Não pode. Aê, caramba. Agora eu tenho que vir pra cá. Certo? Vamos ver se é isso mesmo. Oh, caramba. Zoom não, zoom não, zoom não, zoom não. É isso mesmo. É... Eu vou ter que pegar a direita... Opa. Pegar a direita ali na frente. Beleza. Bora. Bom, tamo chegando aqui, ó. Na... É só vir reto aqui. O ruim... É que... Tem muita árvore no caminho. Tinha que tirar essas árvores do caminho aqui pra eu poder andar mais fácil aqui. Aí, aqui, 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 aqui. Dá pra cá, ó. Ali, ó. Aqui, acho que aqui embaixo, ó. Eu só veci aqui mesmo. Não. Fugir, 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 fugir. Fugir pra cá, pra cá, pra cá. Ai, cacilda. Aí. Bom, chegamos aqui nos crocodilos. Que eu falei já que aqui talvez seja um lugar bom pra fazer uma base. Ó, eu vou parar aqui. E vamos caçar crocodilo agora. O difícil vai ser achar esses caras. Ah, aqui, ó. Deixa eu já fazer a mesa. Aliás, a mesa. Peraí. Eu vou fazer a mesa aqui. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Peraí. Tá, eu vou levar um desse aqui, ó. Vou levar um baú desse aqui. E vou colocar ali no meio. Aqui tem uma ilha aqui no meio. Aqui fica mais fácil de eu fazer as coisas. Porque aí eu fico aqui, ó. Ali, ó. Aí, beleza. Então eu vou deixar aqui. Já vou fazer a mesa aqui, ó. Colocar a vez, alimento. Acho que um já me viu. Não, ainda não. Aí eu vou deixar aqui, ó. Aqui. E aí faço essa mesa aqui. Beleza? Então, ó. Eu só vou salvar aqui. Caso eu dê algum pepino. Deixa eu só ver. Ó, esse aqui é um lugar bom sim, cara. Pra fazer uma base. Vai tá cheio de crocodilo, mas... Não tem um, não. Vem cá, amigão. Opa, tem um ali, ó. Então, vamos provocar ele aqui. Na cabeça. Dois. Três. Ué, acabou? Ih, caramba. Ai, caramba. Eita. Caramba. Não é que ele me machucou mesmo? Caraca. Vou pegar as minhas flechas aqui. Sera aí. Sera aí. Minhas flechas são mais importantes. Vai. Aê. Pegou. Correu. Jogou. Pegou. Correu. Colocou. Show. Então, aqui. Não tem ninguém. Então, dá pra gente... É... Pegar eles. Pera aí. Aqui. Aê. Maravilha. E aí? Ah, eu não fiquei pesado, não. Ué, cadê a carne desse desgramento? Ah, tá aqui. Ixi, ó. Dá pra fazer muita comida, hein? Então, bora lá. Vamos pegar mais um. Tem que chamar ele pra cá, ó. Um. Dois. Três. Sério, velho? Que você vai vir aqui agora? Aqui não. Sai. Eu não convidei vocês aqui. Caramba, eu colocou junto. Tá aqui. Pegar as minhas fle... Não. Eu quero as flechas. Ah, droga. Vem vindo um ali, ó. Será que ele vai vir aqui? Agora? Agora, agora, agora? Ups, será que dá tempo? Vamos ver. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Rápido. Aê, beleza. Alguém tá vindo. Alguém tá vindo. Eu não sei de onde, mas tá vindo. Aquele ali, talvez? Um. Dois. Três. Ai, filha da mãe. Ixi, peraí. Peraí, que aí lascou aqui, ó. Ai, caramba. Peraí mesmo que você vai ficar me seguindo, velho. Ixi, peraí. Peraí que ele me machucou aqui. Desgrama, hein. Aê. 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 Cadê? Acho que tá ali, né? Aê. Aê. Ixi, tem que ficar levando esse carinha aqui assim, ó. Ó, o caminhão tá ali, ó. Beleza? Cara, eu não vou arriscar, não. Eu vou usar esse aqui, ó. Ixi, lá vem vindo mais um. Putz. Peraí. Dois. Três. Ai, pela. Fiquei preso. Eu fiquei preso na árvore. Eu não acredito nisso. Filhas da mãe. Droga, 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 droga. Caramba, que saco. Bom, pelo menos eu já tenho aqui isso aqui, ó. Ixi, nem cabe aqui. Não, cabe, cabe. Só tem que arrumar aqui. Aí. Isso aqui também. Que zica, velho. E aqui, colocar na geladeira. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou colocar na geladeira isso aqui, ó. Já que eu tô aqui, né? Colocar aqui. Tá ligado a geladeira mesmo, então. Agora não vai, né? Não vai nem apertando nenhum botão aqui, vai. Tá. Aí, maravilha que guarda o... Guarda o fígado. Show. Então tá. Nossa. Ai, meu Deus do céu. A caminhada agora vai ser longa. A caminhada será longa. E é pra cá que eu tenho que ir, né? É. Então vamos lá, né? Fazer o quê? Ah, não. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vamos nos alimentar primeiro. E aí a gente vai... Aliás, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer flechas. Flechas, flechas. Flechas, cadê? Vamos lá. Flechas. Eu não lembro o que eu preciso de fazer flechas. Aí eu já vou agora também... É... Cadê? Flecha de osso. É... Osso, pena, graveto e corda. Tá. Osso, pena, graveto e corda. Osso... Cadê? Osso, pena... Pena. Graveto e corda, tá? Aí a corda a gente faz aqui. Põe aqui, faz aqui. Faltou o curativo, esse cara aqui, ó. Pega mais uns... Pega cinco, quatro, tá bom. Tô levando dois inteiro. Então, vamos fazer aqui, ó. É... Só que essa daqui, ela faz aonde? Essa flecha aqui, ela faz na... É... Na pancada avançada, beleza. Então, aqui eu vou colocar cinco... Não, faz dez. Dá pra fazer dez. Dez. Eu acho que faz dez, né? Dez. Ah não, faltou o osso. Droga. Dez, dez. Osso. Faltou o quê? O osso, o osso, o osso, o osso. E o osso aqui, beleza. Aí, aqui, eu já vi que eu tô com... Com dez. 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 Oita, faltou o gravito. Caraca. Sai. Beleza. Tá, 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 tá. Dez. Dez. E dez. Não, então é cinco só. Caramba. Cinco. Cinco. E cinco. Aí, dá pra fazer. Só que agora eu não vou ter onde colocar. Aí, acho que... Acho que dá aqui. Deixa eu ver. É, joga no chão, tá bom. Cinco. 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 E... E, 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 e... Cinco. Beleza. É, deixa eu só pegar aqui. Aí, aqui, dá pra fazer mais cinco, não? Droga. Vixi, eu tô super aquecido aqui. Peraí. É... Aí, aqui é cinco. Tá, eu tô ligado, mano. Peraí. Cinco. Cinco. Não, esse aqui já foi. Faltam as penas. Cinco. Ah, onde foi parar? Ai, meu Deus do céu. O que que foi que aconteceu agora? Essa roupa daqui. Ai, ai, ai. Cadê? Aí. Ah, ela... Será que ela foi direto pra cá? Tá. Vamos lá, aí. Eu sei se eu consigo fazer mais cinco aqui. Não. Então, guarda tudo aqui agora. É... Eletrônicos. Esse aqui. Corda. Ah, eu já tinha corda aqui. Não sei pra... Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito burro. Vocês grila. Ai, burro. Dá zero pra ele. Tá. Então, vamos lá. Aqui, pra cá. Ih, eu preciso de comida, água. Meu Deus do céu. Que dificuldade pra sair. Eu já tô cansado. Muito cansado já. Tá. Então, aqui a gente vem. Pega os enlatados aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. Então, vamos ver isso aqui pra cá. E vambora. Quatro pra cá. Ô, caramba. Vamos lá. Ah, e aqui é nessa direção aqui, água. Fala, Mike. Tá passeando aí, meu garoto. Bora. Quando chegar lá, eu aviso vocês. Beleza? Então, fui. Fui. Bom, tivemos um pequeno imprevisto aqui. Vou ter que voltar aqui pra pegar a roupa. Acabei esquecendo a roupa aqui. Que beleza. Aí, tô com frio. Isso é muito mané. Caraca. Pronto. Agora sim. Agora a gente vai na paz aqui. E acabou com a minha energia. Putz grila. Esse aqui dá 50. Esse aqui dá 100. Eu vou usar um desse aqui. Pronto. Beleza. Então, bora. Ah, e 100? Ih, só tem 75 de vida. Tinha 76, mas eu acabei de perder uma. Então, vamos lá. Beleza. Tamo chegando. Finalmente tamo chegando. Cara, o que mais demora aqui, sabe o que que é? É toda hora ter que parar por causa do fôlego. Ó, de novo. Tá. Beleza. Sem delongas. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se aquele crocodilo que a gente matou, ele está por aqui? Não, né? Ele não vai estar por aqui, não. Tá, 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 tá. Eu já sei que você está cansado. Agora, cadê os crocodilos? Putz, nem aqueles dois que eu tinha colocado. Um que estava aqui pertinho, que não deu tempo de colocar em cima da... Da... Bancada, né? Então, vamos trazer aquele ali pra cá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aê, maravilha. Seis, me dá minhas flechas. Minhas flechinhas de osso. E agora eu quero ver se você vinha aqui... Me encheu o saco. Aí. Põe aqui em cima. Põe, põe, põe. Rápido, rápido, rápido. Aí. Será que dá tempo? Tem ninguém olhando? Ai, caceta, tem. Será que aquele ali... Aqui, por trás aqui, acho que não vai vir ninguém. Deixa eu ver o negócio aqui. Ó, tá vendo? Aqui eu acho que é um bom lugar pra gente fazer, sim, uma base. Eu acho que dá pra fazer a base, sim. Deixa eu só ver se eu vou matar ele agora ou não. Deixa eu ver. Bom, ele tá tomando o solzinho dele ali. Não, tá ali. Tá, beleza. Quatro. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Aê, show. Aí põe esse, esse, esse. E a carne a gente coloca lá também. Beleza. Então, vamos chamar aquele... Deixa eu ver se tem mais algum aqui por perto. Vai que tem algum aqui que veio a... Que ele me ataca pelas costas. Não, cara, isso aqui é bom demais aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Show. Beleza. Maravilha. E tudo... Ah, só esse aqui que eu errei, que não foi na cabeça. Tá. Põe aqui em cima. Beleza. Quatro. Bom, não tem nenhum por perto aqui. Vamos lá. Opa, ó. O que que eu vi aqui, ó? Uma flecha. Aê, maravilha. Então, aqui a gente faz isso, isso e coloca a carne aqui. Maravilha. É... Quanto tem aqui? Três. Tá faltando um. Ó, já vamos pegar aquele ali, ó. Ele já tá pedindo mesmo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. É porque esse aí eu acertei, acho que todos na cabeça, né? Então... Ah, não. Vai pra lá, velho. Puts. Ele vai vir pra cá. Droga. Droga, 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 droga. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aê. Beleza. Pega. Ah, é, aproveita e lava a mão. Aê, peraí. Aê, peraí. Aê, peraí. Aê, põe, 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 põe. Rápido, rápido, velho. Quatro. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. E aí, maravilha. Que a gente já tem aqui. Pra todo mundo. Ah, droga, aquele ali não vai deixar eu pegar. Eu já tenho o suficiente. Eu não preciso de mais. É porque eu só quero a carne. Eita. Eu só preciso daquele ali agora, ó. Não, eu não preciso de mais nada. Ó, essas árvores aqui, será que elas cortam? Essas aqui, ó. Não, 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 não. Spawnou ali, ó. Puts. Lascou, véi. Lascou, 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 lascou. Lascou. Essas árvores aqui, ó. Elas não cortam, olha. As árvores do pântano aqui não cortam. Que pena. É, não pega, não. É, eu teria que ficar saindo. É, aqui. É, aqui é um lugar bom e ruim ao mesmo tempo, né? Droga. Eu preciso pegar, então, eu preciso... Não, véi, sai fora. Você não vai vir atrás de mim, não, né? Cara, é a minha mesa. Ixi, peraí. Peraí, 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 que eu me perdi aqui. Ah, tá ali, ó. A mesa tá ali. Aqui. Eu consigo pegar... Aqueles caras vão querer vir atrás de mim. O crocodilo aqui. Vai, 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 vai. Minhas flechas. Ah, beleza, valeu. Ah, droga. Vamos ficar agachado aqui, pra eles não verem a gente. Mas eles vão ver. Que eu tô ligado. Ah, só não pode vir nenhum crocodilo aqui. Ah, não. Droga. Me viram? Ai, fora. Ai, fiquei preso em árvore, ó. Ó, que saco aqui. Ai. Ai. Na cara. Morre, desgrama. Ah, desgrama. Uf. Pronto, some tudo. Agora, cadê o que eu... Cadê minhas coisas? Ali. Ai, droga. Tem um crocodilo ali, velho. Ai, deixa eu beber água, ó. Água, água, água. Tem água aqui? Tem. Não, não, não. Não vem atrás, não, velho. Eu só quero minhas coisas. Será que dá tempo? Será que aqui, ó. Se eu fizer isso aqui agora... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Rápido, 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 rápido. Ai, não coube aqui tudo. Peraí. Peraí, 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 peraí. É que esse aqui... Não, esse aqui pode eu devolver pra lá. Vai. Pega esse aqui. Esse aqui a gente deleta. Beleza? Não coube tudo ali. Tem gente vindo atrás de mim. Beleza? Vai, foge. Eu perdi alguns... Eu perdi alguns ferros, mas não tem problema. A gente vem pra cá agora, coloca isso aqui aqui e vambora. Vambora, põe em cima, põe em cima, põe em cima, põe em cima de qualquer jeito. Vai? Tá, eu não consigo, né, velho? Cara, quando tem toque, né? Bora. R. Agora aqui, pra que lado que eu tenho que ir? Eu tenho que ir pra trás. Tá, deixa eu só. Aí. Pra trás, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Se eu for reto, não. Se eu for reto, nada. Eu vou ir pra trás mesmo. Ah, não bate. Aí, vai, vai, vem pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá tem a estrada. Aí eu tento pegar a estrada. Aí, aqui, aqui, aqui. Aqui, vamos ver se eu tô, vamos ver se eu tô no caminho certo, aqui. Não, pra cá. Não, é pra cá tem muita árvore. Caramba, a estrada ali, a estrada ali. Acho que eu vi. Acho que eu vi a estrada aqui embaixo, ó. Aqui. Ah, não, não era a estrada, não. Ixi, tô longe ainda, tô longe. Aê, 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 aê. A estrada tá aqui, ó. Ali. Ali, achei, achei, achei a estrada. Tá aqui. Ixi, droga. Deixa eu ver aqui. Tá, se eu virar pra cá, aí eu tenho que pegar a esquerda, esquerda e... Isso mesmo. Esquerda, esquerda. Beleza. Bora. Então, a gente se encontra lá na base, beleza? Beleza. Ai, como assim? Eu tô com frio, cara. É, brincadeira. Eu tô com frio dentro do caminhão. Ai, aqui, o caminhão não tem aquecedor, né? Esses caminhões velhos aqui, não tem aquecedor. Ai, não dá pra eu... Pra eu me aquecer. E 41 graus, eu tenho 22, é. Ah, tá. Não. Ai, caceta. Ai, eu ainda faço merda. Que bosta. Ai, tem que tirar a árvore daqui agora. Dois, três, quatro. Vai, 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 rápido. Ué. Quebra, não? Aí. Joga fora isso aqui, joga fora isso aqui. Aí, vai. Não dá pra enxergar nada agora. Pelo menos eu tô na pista certa agora. Tô. Então, do meu lado esquerdo, a gente vai ver a nossa... A nossa ponte. A nossa entrada pra base, né? Ixi, já o minha vida ali tá indo pro saco também. Vai, tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando. Aí, olha só. A nevasca. Aí, passou. Ai, freia. Vai, 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 vai. Vai. Aê. Foi, garoto. Muito bem. Oh, oh, oh. Nossa, não dá pra enxergar nada. E freia, hein? Ai, droga. Bati. É, eu preciso... Eu preciso terminar isso aqui. Colocar uns postes de luz. Ai, caramba. Uns postes de luz. Ih, caraca. Tá, deixa eu levar isso aqui pra lá. Por que que eu tô pesado? Não, joga isso aqui fora. Aê. Bora. Deixa eu levar isso pra lá e vou ter que voltar pra pegar as coisas aqui, ó. Eita, nós... Vamos lá, ursão. Aê. Bora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Aê, vamos levar você pra a cozinha. Na verdade, eu tenho que vir aqui, ó. Tá ligado? Tá, tá ligado. Beleza, abre aí, ó. Aí tem que colocar esse aqui, este daqui, este daqui. Três, cinco... É, cabem... Aqui eu vou colocar os fígados, ó. Ué, não veio esse não? Fígado aí. E aí, aqui, eu consigo preservar a carne pra ela não estragar. Isso se a energia não acabar, né? Beleza. Aí, esses daqui a gente pega... Ai, eu vou ter que pegar o carrinho lá embaixo. Ô, saco. Esse aqui, ó. É esse carrinho aqui que eu tenho que deixar lá. Aqui tem o cobre. Ah, não. Leva esse aqui mesmo, vai. Bora lá, bora lá. E aí, Mike, 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 Mike. Você podia ajudar nisso também, hein, Mike? Bora, vai, vai, vai. Vou colocar um aquecedor aqui também, hein. Será que resolve? Aliás, pros meus inquilinos aqui, os caras que vierem alugar, vão precisar de aquecedor, né? Vou colocar um aquecedor aqui também, depois, ó. Ai, caramba, botei a cabeça. Vai, é esse aqui. Beleza? Aí. Aí a gente coloca... Não, aqui não. Aqui. Coloca esse, 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 esse. Aliás, cadê minhas car... Ah, tá aqui. Não, as carnes podem ficar. Não, não pode ficar, não. Tô pesado. Aí, você vem aqui, você vem aqui. Ixi, Maria. Aí, aí fica pesado mesmo. Pronto. Então, aqui, aqui eu não tenho nada. Nada, nada e nada. Beleza. Então, vamos lá. Opa, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Frio, 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 frio. Vamos fazer um rango lá agora bem da hora pra gente. E aí, vambora. Vamos dormir. E hoje foi um dia, hoje foi um dia cansativo, porque eu morri. Então, é um dia cansativo. Cara, tem um negócio me incomodando aqui, sabia? Eu sei que cês vão achar ruim, mas peraí, é rapidão. Eu tenho o recurso aqui, por que que eu não vou usar? Né? Aqui, ó. Pronto. Aí. Rapidão. Vou arrumar. Beleza. Então, é... Esse aqui eu tenho que levar lá em cima. Que as carnes estão aqui. Beleza. Então, aqui vai ficar mozona agora. Fecha essa porta aí. Vamos fazer a... As comidas. Eu vou precisar. Peraí, deixa eu só ver como é que eu tô aqui. Pra colocar as coisas. Tá. Eu vou precisar... Desse aqui eu sei que eu vou precisar de um. Cara, que zona que tá isso aqui? Não, você vem pra cá. Você fica aqui. Aí. Você... Você fica aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Beleza? E aí tá tudo certo. Agora. É... Esse aqui eu vou precisar de metade desse. Colher. Vou precisar... Não. Vou precisar de batata. Deixa eu pegar batata aqui no mic. Batata, cebola. É o que eu lembro que eu preciso. Batata e cebola. Não, é lá no mic. No mic. Aqui, ó. Aqui, ó. Batata... Aqui já estragou um monte de coisa, velho. Isso aqui, isso aqui. Aqui, ó. Cara, deve ter estragado muita coisa aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. É. Deixa eu ver como é que tá. Cabe mais uma batata? Cabe. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Já, já melhorou a temperatura, já, ó. Já melhorou. Então, pra gente fazer aqui a comida, deixa eu só ver aqui que eu não lembro agora. Alimentos, a gente vai fazer. Esse daqui é carne, fígado, batata e cebola. Cebola, carne, carne, fígado, batata e cebola. Beleza. Carne, fígado, batata e cebola. Beleza. Carne, fígado, batata e cebola. So. Então, a gente fez três, é, três o quê? Três guisados. É. Aí, eu sei que dá pra fazer com esse aqui agora, que é a batata. É, mas aí vai precisar da batata, né? Peraí, deixa eu pegar a batata lá embaixo. Peraí. Batata, batata, Mike. Preciso de batata, Mike. Mike, batata. Um, dois, três. É, são três batatas, se não me engano. Eu vou precisar de gasta. Aff, é, Maria. É pior que eles vão conseguir subir, né? Ai, droga. Aí, estão quebrando alguma coisa. Aonde foi? Cara, aonde foi que vocês quebraram? Ah, você tá quebrando ali, né, ô, seu pilantra. Sobe aí, vem cá. Sobe aqui. Vai dar aquele pulo. Ai, caceta, que susto da porra, velho. Filha da puta. Ih. Você quer ver que ele subiu? Cara, eu devia ter descido e matado ele. Filha da mãe. Quer ver que ele subiu? Aí, falei? Caramba, o salto deles é ninja demais, velho. Olha isso. É muito ninja. Deixa eu lavar minha mão. Tá suja. Agora, olha que engraçado aqui. Tá mó claridade. Ah, é por causa do trator, ó. A claridade que tá aqui, ó. Vou desligar a lanterna, vocês vão ver, ó. A claridade que tá aqui. É do trator. Vai. Só fazer a comida e vambora. A batata eu já peguei. Então, aqui agora é... Opa. Deixa eu só ver aqui como é que era mesmo. Aí, aqui a gente vem alimentos... Seria esse aqui, ó. Carne, abóbora, batata e cebola. Então, vem. Carne, abóbora, batata e cebola. Abóbora, carne, abóbora, batata e cebola. Beleza. Show. Aí, o resto aqui eu coloco aqui. Opa. Aí, as carnes agora aqui eu coloco aqui. Essas carnes aqui a gente põe já pra secar, porque senão a gente vai perder. E esse aqui a gente já pode fazer. Eu tenho meia hora pra fazer essas carnes aqui, ó. Aí, aqui é só colocar este cara aqui. Este cara aqui. Este aqui. E ligar aqui, ó. Beleza. E aqui, deixa eu ver se tá ligado, tá ligado? As carnes aqui, ó. Não estragam. Elas tragam. Tá vendo o tempo delas? Que se vocês... Opa. Se vocês olharem aqui, ó. 27, 21, 27, 27. Elas travam. Elas não ficam estragando. Beleza? Só que eu tenho que garantir que eu tenho a energia suficiente pra durar a noite inteira. Deixa eu ver como é que tá a energia aqui. É, 75. Eu ainda tenho isso aqui. Que horas são? 1,40. É. É. Então. Não sei. Vamos ver se vai dar. É. Bom. Então é isso. É. Eu vou ficando por aqui. Eu espero realmente que tenham gostado. Hoje foi um dia daqueles. É. Bom. Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa nos comentários aí porque que não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, como sempre, procurem o nosso CAC. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado. Fique com Deus. E fui. Agora, será que... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Será que a comida... Se eu colocar a comida aqui na geladeira... Ela trava no tempo também? Boa pergunta. Ó, essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Aí a gente coloca esse aqui aqui. E esse aqui aqui. Ó, o tempo tá passando. Três horas e cinquenta e dois, cinquenta. Agora vamos abrir isso aqui. Eu vou tirar esse aqui, por exemplo. Aí já começa a contar o tempo. Ó, vinte e dois e pouco. Se eu colocar esse aqui aqui... Ele... Três... Olha, velho. Ele trava no tempo. Não, fica aí. Não. É você que eu quero. Carne crua. Aí. Ah, eu vou deixar aqui guardando. Olha isso, mano. Que maravilha. Aí, ó. Ele trava no tempo, ó. Três horas e cinquenta e nove. Aí esses aqui, em compensação, fica estragando. Beleza. Aí aqui eu vou colocar esses três aqui. Só pra preencher aqui também, né? Que tem muita carne. Beleza. E aí agora, como acabou o inverno, eu vou tirar essa roupa aqui também. Beleza? Eu acho que acabou, né? O inverno. Aqui. E aqui. Beleza. Então é isso. Agora é só comer. Dormir. É, vamos... Estamos precisando de dormir. Porque já são duas e pouco da manhã. E aqui eu vou desligar aqui. Depois que terminar aqui, eu desligo. E... Cama. Aí. Cama. Três horas e cinquenta e seis. Três horas e cinquenta e cinco. É, velho. Olha só que da hora, mano. Ele trava o tempo. Quando coloca na geladeira essas aqui também. Então me dá mais duas comidas. Ô, abre aí, velho. Tira. Não, essa não. Carne crua. E... Carne crua. Aí coloca esse aqui aqui. E esse daqui aqui. Ah, velho. Que da hora isso. Isso aí eu gostei. Gostei dessa. E aí a gente preenche aqui com cinco. Massa. Show de bola. Beleza. Bom. Então. Fui. Falou. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Ih, eu acabei não fazendo isso aqui, né? Não, eu faço amanhã. Beleza. Fui.